Olá gente, tudo bem com vocês? Começou tudo ótimo. As aranhas são animais invertebrados da classe dos arachnidios que podem se encontrar em todo o mundo. As aranhas armadeiras são uma espécie muito perigosa, consideradas como as aranhas mais venenosas do mundo, segundo o Guinness World Records, pela edição de 2010, e ainda continua tendo nesse recorde. Porém, é muito mais venenosa do que a aranha marrom, a aranha vilva negra e a aranha teia de funilha australiana. As aranhas armadeiras têm um comprimento de 5 cm no corpo e uma envergadura de 17 cm, principalmente nas fêmeas, que são maiores do que as margens. Hoje, eu vou mostrar para vocês todas as espécies de aranhas armadeiras encontradas no mundo. Mas, hoje, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir no TikTok e também no Instagram. Agora, bora começar. Funetra Baienseis... Nuno lugar, Funetra Baienseis. A Funetra Baienseis é geralmente encontrada em cima das árvores da Mata Atlântica. É carnívora, alimentando-se de outros insetos. Outras aranhas, sapos, lagartos e pequenos ratos. Como outras aranhas errantes, ela não usa terras para caçar. Ao invés disso, caça ativamente no chão da floresta. Ela ataca e usa uma toxina paralisante para imobilizar suas presas. Ao contrário de outras aranhas errantes, Funetra Baienseis raramente é agressiva. Em oitavo lugar, Funetra Bolivienseis. A Funetra Bolivienseis é uma aranha muito perigosa, também do gênero Funetra, que pode ser encontrada no Brasil. As aranhas Funetra Bolivienseis são encontradas na Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Brasil e Colômbia. As aranhas Bolivienseis machos têm uma coloração variada. O prossoma e as pernas e o externo são marrons e o pistoma é escuro. Os machos crescem de 30 a 35 milímetros de comprimento. Já as fêmeas são poucas maiores, crescendo de 30 a 40 milímetros de comprimento. Com o prossoma amarelado a marrom acastanhado. Em sétimo lugar, Funetra Ectidae. Me perdoa por isso, gente, mas não consegui achar muitas informações sobre a Funetra Ectidae. As aranhas Funetra Ectidae são encontradas no Norte do Brasil e vivem enfoliadas de bananas. Além, ela pode ser encontrada na Bahia, em Goiás, em Tocantins e também em Minas Gerais. Em sexto lugar, Funetra Fera. A Funetra Fera caracteriza-se por corpo de 3,5 a 5 centímetros com a separação entre patas 17 centímetros nas fêmeas. As espécies caminham de modo característico, como agachadas, são muito agressivas e venenosas. Com o veneno que produzem apresentar um componente neurotóxico tão potente que 0,006 miligramas do seu veneno pode matar um rato de 200 gramas de peso. As espécies, por vezes, entram em habitações humanas em busca de comida ou parcelos para acasalamento, podendo buscar esconderijo em roupas ou sapatos. Quando molestados, as espécies dessa espécie mordem repetidamente. Em consequência dessa etologia, ocorrem em cada ano uma centina de acidentes relacionados com a espécie misogênia neufonêutra. A espécie é considerada como a aranha mais venenosa do mundo, gostando como tal no livro Guinness dos Recordes, especialmente pela potência da ação do seu veneno neurotóxico. No Brasil, é a segunda aranha que mais provoca acidentes, só superada pela aranha marrom. Mas, ao contrário das espécies misogênia neufonêutra, essa espécie é extremamente agressiva, pelo que não é recomendado permitir sua reprodução em cativeiro. A espécie fonetriofera está indicada como presente no Equador, Peru, Brasil, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e, recentemente, na Colômbia. Em quinto lugar, fonetra castelinge. A fonetra castelinge é uma espécie de aranha da família Cetene, encontrada no Brasil. A fonetra castelinge é venenosa e deve ser tratada com cautela. Estudos sobre as outras venenas da fonetra são escassos. Porém, uma caracterização recente do veneno dessa espécie mostrou que contém neurotoxinas semelhantes às isoladas de fonetra negriventa e são ativas nos canais de íons neurais e receptores de glutamato do tipo NMDA CRISP. 1. É uma proteína basicamente por um alérgeno do veneno de fonetra castelinge rico em cisteína. Proteínas do domínio CAP, que inclui CRISP, também foram recrutadas por cefalópodes, caracóscone, escorpiões, répteis e carrapatos. As proteínas do domínio CAP são toxinas indutoras de alergia, embora seu papel nas toxinas de aranha ainda não tenha sido determinado, CRISP-1 é conhecido por induzir uma relação alérgica e perigosa para os humanos. Em 4º lugar, fonetra negriventa. Em 4º lugar, fonetra negriventa. A fonetra negriventa é uma aranha muito perigosa do gênero fonetra, que pode ser encontrada na região sudeste e sul do Brasil. A fonetra negriventa apresenta padas grandes com 130 a 150 mm de comprimento, com tamanho corporal 17 a 48 mm. A espécie tem a reputação de se esconder nos carros de bananas, o que deu esse nome comum de aranha bananeira, em inglês, banana spider. Esse comportamento, aliado do seu tamanho, ocupa toda a palma de uma mão. Grandes quelíferas autênticos com milhos de coloração avermelhado pardo. Dois grandes olhos frontais e dois olhos menores de cada lado. Aqui se juntam padas braços e peludas. Fazem com que essa aranha, que é muito veloz, seja muito temida... Sejam muito temidas... Sejam muito temidas... Em navios de embarcações, de transporte de bananas, nas plantações de bananas e nos portos apicais. A farda fonetra fera, que ocorre apenas naturalmente nas selvas entre o Peru e o Brasil, Essa espécie é a namada, considerada como a mais venenosa das aranhas conhecidas. Em terceiro lugar, fonetria perte. Fonetria perte é uma espécie de arena familiar setenidae, encontrada no Brasil. Fonetria perte é muito semelhante a fonetina e grivente e fonetina e quixidae. A fêmea representa vários sulcos basais na apofise epiginal lateral. Enquanto a fonetria negra e grivente, elas estão a vente. Os machos têm o pé de palco tibial mais longo ou de comprimento semelhante ao câmbio. E o ápice curvo é emboloso em forma de gancho. O escudo dorsal do proxoma é marrom avermelhado com cerdas douradas. A área ocular possui cerdas cinzas claro e uma faixa oblíquia marrom escura até o escuro do anterior na borda do proxoma. Fonetria perte é um espécie de arena venenosa da família setenidae, encontrada na América do Sul, Colômbia, Venezuela, Peru, Brasil e Guiânia. Essa espécie é caracterizada por uma dupla faixa dorsal escura do palco, manchas brancas no padrão dorsal e abdominal. As partes anteriores das fêmeas têm um femur amarelo ventralmente, enquanto nos machos é muito escuro. Em primeiro lugar, a foneta de pilata. As fêmeas adultas atingem um comprimento de corpo que pode ser de cerca de 4 polegadas e podem ter um comprimento de passo de mais de 10 centímetros. Os machos são menores. A área ocular possui cerdas marromes e faixa posterior oblíquia de pele ao escudo dorsal anterior da borda do proxoma. Então é só o vídeo, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, fui!